A nossa equipe de reportagem encontra-se no Posto de Saúde Central para falarmos sobre a chegada do novo lote da vacina contra a febre amarela. Eu estou aqui com a enfermeira-chefe Tânia Bambosi, que tem mais informações. Tânia, então a cidade de Matão foi reabastecida com vacinas da febre amarela? Exatamente. A exemplo está acontecendo no país todo. O Ministério da Saúde tem mandado sistematicamente lotes de vacina. A gente recebe de Araraquara e imediatamente já repassa para as unidades básicas o quantitativo que veio. Essa ideia é para evitar uma corrida, primeiro porque é que as pessoas que devam tomar a vacina são as crianças, as pessoas que vão se expor à área onde está tendo casos de febre amarela. Nós estamos fazendo em Matão como é de rotina. A gente tem um cronograma de aplicação por cada unidade básica de saúde. Todos os dias tem vacinação contra a febre amarela, mas é uma em cada bairro. Lembrando que a gente está atendendo ao pedido do Ministério da Saúde e é para priorizar as vacinas de rotina e aquelas pessoas que vão viajar. E como que as pessoas podem ficar a par do cronograma? É só ligar nas unidades. É importante também lembrar que é na unidade mais próxima do domicílio. Se não for, por exemplo, se eu for viajar lá em Braminas, eu posso ligar na unidade de saúde que a gente passa ou a unidade está fazendo a vacina no dia. Telefone? Da unidade mais próxima. Então, por exemplo, do centro de saúde, 3383-4901. Do bairro alto, 3382-1924. Do CAIC, 3394-2400. Todas as unidades, elas têm como informar onde está sendo a vacinação. Ok, muito obrigado pelas informações, Tânia. É só isso, é importante lembrar e as pessoas não precisam se preocupar. Quem não vai viajar, não for para a área de risco, pode aguardar. O Ministério da Saúde está priorizando o estado de Minas Gerais e para a gente, não faltou vacina. O que está sendo feito é um atendimento prioritário e a vacina está chegando toda semana. Ok, está aí as informações da Tânia Bambosa, enfermeira-chefe aqui do Posto de Saúde Central, informando que a cidade está abastecida com vacina de febre amarela. É só você se informar no Posto de Saúde mais próximo de sua casa. Voltamos aos estúdios.